O que é que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e ao redor dos amigos. Pois é, no último episódio voltámos às vitórias com a Liga Inglesa e hoje temos o dia da grande decisão no último jogo, amigos, que vai definir se o Silvio se mantém na divisão 2, se sobe para a divisão 1, porque ser campeão já não é possível e como vocês vão ver aqui. Amigos, o último episódio é que se viu na terça, a vitória por 2-0 e aqui estamos nós com 17 pontos, estamos apenas a 1 da promoção, para se chegar ao título já não dá 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas é o nosso historial. A manutenção dá-nos e há 14.600 pontos, se o Silvio se conseguir um empate ou uma vitória neste jogo, portanto, só a derrota me dará 14.600, empate ou vitória vai me dar 20.800, que vai ser potenciado, investido naquilo que mais vocês têm pedido, este jogador ou aquele. E, de facto, o que normalmente o Silvio se acede sempre a essas situações, ou que vocês, as vossas dicas, o quão importante elas são e vocês sabem disso, por isso deixam-nos aí em todos os episódios e obrigado a esses mesmo que sabem, que estão sempre aí a comentar e a tentar ajudar vocês. Amigos, a equipa inglesa está estafadíssima, o último jogo deu-lhes água pelas barbas, teve que ganhar a situação, porque era a minha única hipótese de ter que ganhar e, de facto, o Liga Inglesa serviu para isso mesmo. Mas, para este jogo, não vamos poder contar com elas. 87, 82, 88, 86, amigos, é muito arriscado jogar com uma equipa que não está na sua melhor performance física. O Silvio não gosta de jogar com jogadores abaixo de 90 e não é apenas um nem dois, são vários. Por isso, o Silvio vai ter que ir buscar a antiga equipa da Liga Portuguesa, que muitos de vocês, depois do último episódio, e o Silvio também é um pouco agastado pelo resultado, Descarbilizei um bocadinho, amigos, tendo em conta que o Silvio também me perdeu a Gaitan, vendi-o para conseguir umas coins poucas que me faltavam, porque o Gaitan era uma carta que me dava 600 e tal coins, e o Silvio também para a somente ir buscar um Gaitan do outro. Ainda não fui buscar porque não quis, já tenho coins para isso, porque o Silvio quer mesmo ir buscar o Gaitan mais caro. E se calhar é isso, agora, isso está num impasse, está num grande impasse, e vocês também fazem com que esse impasse seja maior, porquê? Porque, acho que a gente é burro, meu, acho que a gente é burro, meu, vamos ter um equipamento vermelho com um vermelho, amigos, isso é capaz de dar pra nada, não? Não vou arriscar, amigos, não vou arriscar. Então, num impasse o quê, amigos, voltando ao pensamento anterior, porque vocês pedem uma coisa, outros pedem outra, outros querem outra, muitos de vocês disseram, Silvio, acaba com a Liga Portuguesa. Vendo os jogadores todos, investe-te na Liga Inglesa. Outros disseram, Silvio, acaba com a Liga Portuguesa? Não, mas fazes outra equipa de outra Liga, por exemplo, da Espanhola ou da Italiana. Outros disseram, não, Silvio, não faças isso, a tua equipa sempre te acompanhou, por isso continua com ela, apenas tenta a melhorar. Amigos, é muito difícil, depois eu preciso, mas também escolher vermelho, não me digas, melhote. Ui, tá bem, tá, melhote. Tu tens dois equipamentos ou tens só um? Eu sou a equipa da casa, tenho que jogar com a equipa da casa, Dani. Tão-te pra cá com isto, ok? Não é que não me esteja nervoso, porque eu fico já nervoso a escolher equipamentos. Aí está, equipa fortíssima, 84 de avaral, 100 de química. Jackson Martínez, Konao Plianka, eu que já passei muito mal com equipas deste calibre. Defesa muito forte, Marcerano, Piquet, Mathieu, Marcelo, Dani Alves, amigos, Ter Stegen na baliza. Amigos, uma equipa muito forte. E se os jogadores estiverem à altura da equipa, o Silvio vai passar um mal bocado, também tendo em conta a equipa que o Silvio usa da Liga Portuguesa. Mas eu não quero rebaixar também a equipa portuguesa mesmo. Eu sei que não é a melhor equipa do mundo, mas é uma equipa forte em que meteu o Silvio na primeira divisão, nas primeiras épocas. Por isso, não tenho que refilar dela. Agora, que normalmente os outros jogadores têm sempre melhores jogadores, é um facto, é verdade. Claro que a qualidade dos ovos faz a omelete e não há que enganar ninguém. Bem, agora, também tem muito a ver com o Silvio faça. E há dias que o Silvio está assim, há dias que está assim e pode ser a outra equipa muito mais forte, se eu preciso, o Silvio consegue ganhar. É mesmo assim o FIFA, amigos. Há dias que é sim, há dias que é não. Vamos ver se hoje é um dia sim ou não. Lembrando que o Silvio apenas precisa de um empate. Vamos ver se o Silvio consegue. Já que o Silvio não atingiu a pôr já uma bola na Barça, no biquinho da situação. Arremata de fora da área, muito perigoso. Bem, Rafa. Isso, a bola para o Danilo. Outra vez para o Jonas. Os movimentos muito rápido. Andou, João Mário? Olha, não deslizou. Para aqui, meu. Bem, Jardel. Bora, Maxi! Linda! Ah, mais rápido, Brian, por favor, meu. Bem, Semedo! Bora, Rafa! Isso. Bem, Ruiz. Olá para o Jonas. Bola para o Brian. Bora, Brian. Ele que não é muito rápido. Vai meter para o Jonas. É o poste, meu Deus. Como é que é possível? Ah. O quê? Falta de quem, meu? O negativo tocou. Está tudo doido, meu. Isto vai abrir. Estes árbitros metem-se nos copos, amigas. Antes de ir para o Jardel. É o problema às vezes da arbitragem também. Ninguém sabe. Bem, Marcelo, está mas é quietinho, velhote. Que é para eu não te queixatear contigo. Ainda hoje, Jonas, bora-se para o Sabimbe. Ah, Sabimbe. Não, não vais ganhar ressaltos até os ressaltos, veis? Bora, se medo. Para o Jackson. Calma. É isso. Não fazes nada, Jackson. Não fazes nada! Para-se! Bora! Mete neste. Não, não mete neste. Vai mandar para trás. Bola em Isco. Ah! Para cima! Vai miúdo, sem medo! Bola em Jonas! Bola para João Mário. A virar o flanque João Mário. E que vem para Rafa. Lindo no peito. Para! Arranca! Já passou! Ah! E o Rafa quase passou por Bacherano. Foi por tão pouco, amigos. Foi por tão pouco. Carlos Vela. Muita qualidade tem este Carlos Vela. Vem. Isso. Não, não, não percas. Vem lá, Iuna. Ele aqui faz muita porção. Muito difícil. João Mário. Ah! Essa bolinha entra. Aí. É numa sorte, meu. Uma sorte. Um ressalto para mim, meu. Não há de vez em quando. O jogo não sai um ressalto. Bem. Bora, Danilo. Jonas! Oposto outra vez. Estás a brincar. Estás a brincar. Segunda vez oposta, amigos. Eu não posso fazer mais neste um com o meu. Bem. Bola para Rafa. Aí. É uma tchera. Não há zaca. Em mim não corto as bolas todas, meu. Anda-se de medo. Precisa de velocidade. Agressividade. Ai. Que besta. Que besta, amigos. Ah. Aí. Outra vez o Semedo a cortar. Vai daqui. Que agressividade. Sim. 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 Falta-se ao árbitro. Hora de jogo, meu. Ah, meu. Tanto tempo a marcar, né? Olha, não tem força. Não tem força. Claro que tem que fazer falta, né? Claro que tem que fazer falta, amigos. Não tem força, velhote. Meia bala. Meia barra não chega, meu. Ó, meu. Deixa-me dar essa barra toda. A bola passava. Ai, agora nem salta aquela barreira. Que estoque do gajo é azeda. Não sei quem é que marcou. Foi o Cruz. Vá lá. O Cruz nem é muito azelhos. Vá lá, vá lá. Ah, João Mário ganha-me bolas de cabeça, por favor, meu. Isso. Isso. Bora, Rafa. Já tem lá aí uma. Calma. Estás muito nervoso. Calma. Estás muito nervoso. Precisa de uma linha de passe. Lindo. 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 Que jogada é aquela, amigos? Não merece uma finalização de melhorzinha, meu? Danilo. Eu escolhi o lado esquerdo, porque eu teria que teres comido o direito, se calhar não é da gol. Que Jesus. Não sei que jogadas melhores do mundo não chegam para marcar gols destes velhotes, meu. Tudo fora de jogo. Tudo fora de jogo. Não tem perigo nenhum para o jogador aqui, ou para o defender. O jogo, se eu não merecia estar a ganhar deste jogo, meu Deus. Se eu não merecia estar a ganhar deste jogo. Ui. Ah, sério? Ai, que defesa do Cazinho. Estás ali, irá queima demasiado. Arrisco-me a mamar um golo, velhote. Arrisco-me a mamar um golo. Não digas que eu não te aviso. É falta, merda. É falta, merda. É falta, merda. Vai, puxar. Ah, mais força, meu. E o manto como é da força, mas nunca chega, amigos. Olha, olha. Ele nem fez tackle. Ele nem fez tackle. Ele nem fez tackle. Olha aqui. Ele nem fez tackle. É só correr, amigos. É só correr. É só correr. É só correr que corta a bola. Olha para isto. É só cacetada, meu. É só cacetada, Dano Marinês. Amarelo outra vez. Oh! Três vezes a barra, amigos. Não vou usar comigo, então. Não sei. Eu não sei, amigos. Se há alguém que mete mais bolas na barra que eu não foco em do FIFA. Deve haver aí, velhotes. Nos comentários. Mas, por amor de Deus. É incrível, amigos, não é? É incrível. Três vezes a barra na primeira parte, amigos. Nem estamos a falar de um jogo inteiro. Temos só a falar da primeira parte, meus amigos. Ah, a bola não entra. Ou seja, se eles não rematam. Eu não remato. Vou mais. A bola bate sempre na barra, meu. Bate no poste. Já bati acho nos dois postes e na barra. Senhor. Ai. Eu não mereço, meu. Você não podia estar a ganhar por 2x. É estar aqui descansadinho. De vez em quando. Eu já tenho saudades de ter um jogo descansado, meu. Não há jogos descansados, mas... Esquece. Esquece o look que já viste. Não há jogos descansados. Não percas a bola, Brian. Senão tem que me... Tem que tirar o... Ah, piscinheiros. Ah. Vou passar por cima, meu. Faça o que eu peço, velhotes. Faça o que eu peço. Senão isto vai ser muito complexo. Ah, sou o árbitro. Fogo. É claro. Para mim ele não é amarelo. Claro que sim. Isso. Anda, João Mário. Como é que o Isco vai tirar a bola? Ah, bom. Puxou-me, claro, meu. Dá-lhe já uma castada, João Mário. Olha o Jackson. O Jackson deve ter... Deve ter... Uma teia, meu. Para a bola, Danilo. Olha para isto. Olha para isto. Não vai à fucking da bola. Que é isto que é maluco, meu? Faz o que eu não correm, meu. Os gajos da frente não correm para trás, meu. Eu não consigo puxar todos ao mesmo tempo, amigos. Isto está bom hoje. Ai, senhores. Olha aqui, piquei. Ai, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba, que isto me mete. Isso, vem à cama, vem à cama, bebê. Isso. Isso, olha linda. Isso, olha linda. Vai chegar. Toma amigos Oh meu Deus Que passe de braio no Ruiz na passada Ninguém acompanhou Danilo Com o pé esquerdo Já não sei amigos Eu tive que mandar para o meio da baliza Porque se mando para os lados Estou sujeito a que a bola não entre Danilo a voltar aos golos amigos E ainda bem Olha aí Mas tu pensas que vais passar para mim A minha equipa toda Estás assinado Ou não estás Olha aí Oh Isco Isco tem calma contigo Estás muito nervoso Ai piquei piquei Boa bola meu Lindo Jonas Outra vez para o Danilo Este Danilo é tão besta Como é que ela aparece aqui a ponta de lança Brain Aí merda 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 Se lhes exageraste Para o jogo Minha 62 minutos E estamos a ganhar E lembrando de vocês Que você só precisa do empate Mas claro Você vai tentar ganhar O fucking do jogo Aliás Você já merecei estar a ganhar E não era só por um Não era só por um Jonas Jonas Bola para Carrilho Corre Carrilho Aí é o Machirano Onde deixe cacetada Este Machirano Só dá cacetada Amigos Sai daqui Sai daqui Oh Mordafoco Ai Venda Jardel Andre Carrilho Não 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 Isso Maxi Bola para Carrilho No peito É empurrado nas costas É empurrado nas costas E no árbitro Não marca falta Cadê não Ele está Estão subidos Eu já tenho isto Defensivo É que eu me fico Parvo Ah Mandou-se para o chão Sorabita outra vez Ai A entrada A dar é mesmo Para o marcado Goal do livro O Croce Agora é que vai Jackson Para cima Brian Sim Ainda corre Só a defesa Do cara Aças Marcela Ah Vê este Velhote Ele quer passar aqui Pelo meio Já percebi Já percebi Que ele quer passar aqui Pelo meio Como é que sobes Ai Estou a lixar Velhote A vela outra vez Lola no meio Marcel É isso Daí Podes Dessas Podes estar aí Tu toda a manhã Meu Toda a noite Toda a tarde O que tu quiseres Não é amigos É isso 76 minutos Está como eu quero Amigos Está como eu quero Aí Estou a rata outra vez Não vai marcar Não vai marcar É uma barca É incrível É incrível Dualidade de critérios Que não há neste jogo Ah Rafa Matas o Mário Bem miúdo Aí não vis as costas À bola Jonas Sabimbi Chuta casilhas Aí está má cacetada Este Matiu Bem Jonas Como se a oposição Tinha em mim É um momento Para lutar Bem Jonas Isso 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 Carro Já passaste por esse Parecia Mel É Pé juntos Não há nada Siga Ai Que roubalheira Vai ser Vai Vai ser este jogo Que roubalheira Vai ser este jogo Amigos Pé juntos Pé juntos É sempre falta Belhotes Ah Rafa Tens que recuar Rafa Não, não, não Por favor Ai Jesus Jackson Martins Quase que ele Estou com o esquerdo Não está fácil Deixa eu ver se consigo Pôr ali no Jonas Sério? Pé turdo? Olha aqui Jonas Aqui estamos Com apenas 3 minutos A resta É isso Bola lá em cima Ali do lado direito Mesmo lá bem Quente-se Para queimar tempo 88 minutos Isso Anda ter se tegan Avança mais Que eu meto lá Uma 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 bujarda lá dentro É isso A resta É que vões Deixe Danilo Pô Se quer matar Do coração Ryan Ruiz Rafa Não, não Rafa Ai, é Não é mentira Olha, olha, olha 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 Viste aquela Entrada por trás 1-0 Acabou o jogo Mas dava da mesma maneira Ganhamos Ganhamos Amigos Ryan Ruiz Foi melhor em campo Grande jogo Grande jogo O Silvio conseguiu Conseguiu fazer um bom jogo Dominar praticamente O encontro inteiro Tive melhores oportunidades 3 bolas nos ferros Sei lá 21 mil coins Muito merecidos Acho eu Amigos E podiam ser mais Se o Silvio tivesse ganho Este título Da segunda divisão Ainda não era esta Que o ganhamos Mas o Silvio quer mesmo Ou da primeira Vamos ver como é que corre A próxima season Amigos Eu sei que vocês Têm sempre aquela resta de esperança Se o Silvio conseguiu Ganhar Com a Liga Portuguesa No FIFA A 15 Primeira divisão Do Ultimate Team Não sei se vocês Se recordam Mas Este FIFA Ainda não consegui E de facto Vai ser difícil Vai ser difícil Porque A quantidade De cartas boas Que existe Que existe neste FIFA Nunca isso nos outros Os totis Uma coisa Aquelas cartas De cores Que estão A inundar O mercado Fazem com que De facto Seja difícil Para quem Não usa coins Ganhar jogos Até porque Não têm aparecido Muitas por acaso Mas na primeira divisão Vão chover De certeza E amigos O Silvio A luta Com armas Distintas Daquelas Que os nossos adversários Usam Mas é certo Que estamos outra vez Na primeira divisão Para muitos É fácil Mas para muitos É muito difícil Mas acho que Em termos gerais É um feito E com a liga portuguesa Com a liga inglesa Mais ou menos Nada do outro mundo Estar aqui Nesta primeira divisão Acho que já é assim Um motivo de orgulho Não é que seja uma coisa De nada assim Do outro mundo Mas é um feito Engraçado E o Silvio Gosta muito De andar no topo E é por isso Que estamos aqui Sempre a lutar Claro que nem todos Os dias sorrimos O Silvio É prova disso Que muitas vezes Choramos O Silvio Muitas vezes Dá reis Nas derrotas Quase todas Porque a Silvio Não gosta de perder Nem a feijões E por isso Dou tanto E me enerva Tanto neste FIFA Como há muitos de vocês Que também o fazem Em casa Não é amigos Já sabem Que o Silvio Está aqui sempre A lutar Por mim Por vocês Por nós todos Amigos Somos todos Um só Já sabem Deixa um like Já sabem Que se vocês Não tem graça Nenhuma Até à próxima E Oi Haha Tchau 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 Tchau